Galera, hoje eu resolvi virar cabeleleiro aqui no mundo do Minecraft E essa porta atrás de mim é a entrada da nossa barbearia E sim, esse é o meu quarto Digamos que eu fiz uma reforma nele e ficou irado É a melhor barbearia de todos os tempos E é sério, eu mal vejo a hora de tá fazendo um corte de cabelo em alguém Porque eu sou profissional nisso Então antes de começar essa aventura E eu tá mostrando pra vocês como ficou essa reforma Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo Então clica agora no botão de gostei Deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas E é sério, agora a gente tem uma barbearia dentro da nossa própria casa Olha só isso daqui, já tem as placas tudo certinho Indicando que aqui é uma barbearia e essas coisas Então se preparem porque eu vou abrir a porta pra vocês conhecerem por dentro como que ficou Então é um, é dois, é três e... Olha só que supimpa Nem parece o quarto do JP, né? Tem umas coisas que eu deixei no lugar Outras que eu mudei, né? Olha esse chão aqui, tá muito estiloso Na verdade, tá muito estiloso Tem aqui esses posters que eu nem tirei do lugar Tem alguns sprays coloridos Uma tesoura E várias coisas que eu preciso na hora de fazer um corte de cabelo, né pessoal? Sem contar esse espelho Nossa, eu tô muito bonito, né? Olha isso aqui, gente Eu sou muito gato, né? Tô brincando Ai, ai, ai Mas enfim, gente Tem aqui também essa cadeira Tem aqui algumas revistas, né? Porque se o salão de cabeleireiro estiver lotado Eles podem sentar aqui, esperar Jogar um baralho Ler um quadrinho, uma revista Enfim Eu achei muito legal E agora eu preciso arrumar um cliente Gente, eu preciso de um cliente pra estar vindo até aqui, né? Ai, eu vou procurar pela casa Ah, JPzinho Deixa eu ver seu cabelo Ah, o seu cabelo não tá precisando cortar Pelo menos por enquanto ainda não Ai, JP Neia JP Neia Você quer fazer um corte supimpa no seu cabelo? Ai, na verdade Eu já cortei o meu cabelo semana passada Ah, então você não quer fazer mesmo? Com certeza? Não quer ir de novo? Ah, não Eu não tô precisando não Obrigada Ai, tá Tudo bem Tudo bem Não tem problema Ai, deixa eu ver Ah, já sei Supimpa, dog Você quer fazer um corte de cabelo? É, eu acho que não, né? Ele é um cachorro E cachorro não corta cabelo Não, não é um pet shop aqui Faz sentido Então, só resta uma opção McFly Ele tá meditando O McFly tá meditando Desculpa atrapalhar a sua meditação, McFly Mas eu tenho uma notícia muito importante pra te contar Shhh, shhh, faz silêncio, faz silêncio McFly, não tem como você parar a sua meditação porque é uma coisa que você vai adorar E eu tô vendo que o seu cabelo tá um pouco comprido, então eu preciso te falar Ai, o que foi? Vai, desembucha Ah, me segue porque eu quero que você conheça a minha, a minha, né? Quer dizer, né? O meu, meu Deus do céu Você tá vendo, né? O meu, ai, que da hora Olha, olha, olha O que que você acha que é isso? Você transformou o seu quarto em uma barbearia? É isso mesmo A minha barbearia Eu queria que você adivinhasse E agora eu vi que o seu cabelo tá comprido O que você acha de fazer um corte muito da hora? Eu acho uma ótima ideia Eu quero, eu quero E isso mesmo, você vai ser o meu primeiro cliente Nossa, deixa eu ver como ficou Nossa, que legal É, você gostou, você gostou? Olha só, tem um espelho aqui E, nossa, o meu cabelo tá precisando de um retoque, hein? É, tá precisando de um bom retoque Fica tranquilo, eu vou dar um jeito nele Vai ficar muito legal É, você tem alguma ideia de um corte específico? Que você queira Ah, você que sabe Olha, eu tô vendo um corte pela internet Ele é muito legal E qual é? É o corte blindado O corte blindado? O famoso corte blindado É uma lenda, é uma lenda Você realmente quer esse? Esse corte é muito poderoso Falo que ele é resistente a tudo Olha, eu realmente quero esse corte Então, turminha Eu vou fazer o corte de cabelo blindado No McFly Sim, no McFly Vamos ver o corte blindado Beleza, você é o meu primeiro cliente O primeiro cliente já pediu o corte mais da hora de todos Então, McFly Eu preciso que você se sente na cadeira Ai, pera, pera, eu tô lendo Nossa É, depois você lê Eles tão aí só pra quem quiser ficar Pra cortar depois, sabe Na fila Ai, pera É que você sabe Eu amo esse quadrinho Deixa eu ver o que vai acontecer com o Flash Não, McFly Depois você lê Eu quero muito, muito Cortar o cabelo E fazer o blindado Vai ficar muito da hora Ai, pera, deixa eu ver Não acredito que isso aconteceu Ai, ai Depois você termina Depois você termina Agora, por favor Sente-se nessa cadeira aqui Do barpeiro JP E agora Você tá preparado Olha ali no espelho E diga adeus a esse cabelinho aí Porque agora você vai ter o blindado Adeus cabelinho Até nunca mais Não, até nunca mais não Ele vai voltar Porque o blindado Ele dura um certo tempo E depois volta ao normal o seu cabelo Então fica tranquilo Que é temporário Então vamos lá Deixa eu pegar aqui já O pente Dá uma ajeitadinha aqui no seu cabelo Certo Muito bom, McFly Muito bom Calma aí Pentei desse lado Aqui também um pouquinho Só uma ajeitada na frente Certo Deixa eu colocar o pente aqui Perfeito, perfeito Muito, muito bom É só o começo Tá só o começo Porque agora Vamos aqui pra segunda parte Que é Deixa eu dar uma ajeitada Tranquilo, tranquilo Então deixa eu pegar a tesoura E fazer os reparos necessários Com licença McFly Que agora vou ter que usar aqui a tesoura Pra fazer só uns pequenos ajustes Seu cabelo Pro blindado Sair perfeito Você sabe que é um corte muito legal Ai sim Nossa Eu vi um monte de gente na internet Nossa Ele aguenta muita coisa É Ele aguenta muita, muita coisa mesmo Muita, muita E você vai ver só Você vai ver só E eu acho que daqui a alguns minutinhos Você já vai ter o seu blindado Prontinho Já cortei o que precisava cortar E agora vou pegar alguns sprays coloridos Pra pintar ele também Porque precisa tá pintado, né? É, lógico Não é blindado Sem tá pintado Não é blindado É verdade É verdade Então certo Já tô aqui com os sprays E vamos lá Certo Beleza Agora aqui O laranja O roxo Vai ficar show de bola Show de bola Show de bola Olha lá Não fez muito efeito Acho que o seu cabelo Ele já é bem resistente Então não deu certo muito essa cor Então fica tranquilo Fica tranquilo Porque eu tenho uma segunda opção Um plano B Pra pintar o seu cabelo Porque esses sprays Não funcionaram muito legal não Ai, sempre tem o plano B Qual é esse plano? Ai, é É um pouco mais legal Do que usar um simples sprayzinho Esse é praticamente Um blindado colorido instantâneo Você tá pronto Porque agora Ele vai ficar colorido De um jeito ou de outro Eu tô ficando Um pouco de medo Na verdade Esse é um super spray colorido Ó, você vai ver como ele funciona Então se prepara É um, é dois, é três E turminha Vamos lá, vamos lá Mcfly Tá, tá, tá Nossa senhora Já tá Meu Deus do céu Gente, é a fusão do blindado É a fusão do blindado Agora ele tá prestes a receber Os poderes do corte Do blindado Meu Deus do céu Olha só essa nuvem colorida Aqui na nossa casa E, nossa Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Eu só sei que isso É o poder do blindado Que o Mcfly Deve ter acabado De receber A gente vai entrar lá Pra dar uma olhada Então vocês estão preparados Pra ver o blindado Do Mcfly Vamos que vamos Gente, ó Já tá saindo aqui a fumaça Quer dizer que eu posso entrar E... Uou Que só tempa, Mcfly O seu blindado Tá, ó Uma beleza Deixa eu ver Sai da frente Olha lá Olha lá Eu tô com o meu cabelo blindado Eu tô com o meu cabelo blindado Eu vou mostrar pra todo É assim, pode mostrar pra todo mundo Já que os sprays não funcionaram Porque eu acho que tava meio vazio essas latas Eu usei o plano B Que é muito poderoso Você não fez só simplesmente um blindado normal Você fez o super blindado Agora você tem poderes do blindado também, Mcfly Olha só Eu posso dar ele contra a parede E não acontece nada Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou colocar minha mão em cima dele Pra ver Meu Deus Que da hora Pera, pera Deixa eu dar um soquinho Deixa eu dar um soquinho Ai, vai, 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 vai Gente, meu Deus Ai, minha mão Isso dói, pera Ai, nossa Dói a mão É sério Ai, nossa Ai, não acontece nada Você não sente nada Que demais, que demais Ó, vem mostrar pra Jatapenéia Vem mostrar pra Jatapenéia Jatapenéia O meu primeiro cliente na barbearia Que eu acabei de fazer Um corte de cabelo muito legal Foi o Mcfly Olha só como ficou Nossa Ele fez o corte blindado Sim, ele fez o corte blindado Ficou muito da hora Não ficou? Ai, você gostou, né Jatapenéia Ai, eu adorei E ficou incrível É, tá muito incrível, Mcfly Eu disse pra você Que ia ficar legal Eu disse, eu disse E eu tive que usar Como eu disse Os poderes do blindado Que estavam bem aqui nessa prateleira Que eu não tinha lembrado E aí, nossa Agora você deve estar muito poderoso Você vai ter que aprender A lidar com esses poderes, hein Mcfly Aproveita enquanto tem o blindado Porque ele não dura pra sempre Ele dura por um tempo Mas depois Ele pode acabar Então aproveita, hein Olha só, olha só Não quebra Não quebra mesmo o blindado Olha isso Ele continua intacto O Mcfly tá batendo a cabeça no teto E vai quebrar o teto E não vai quebrar o blindado, né Então, gente Se vocês querem Que a gente faça Um teste no blindado No Mcfly, né E no próximo vídeo Deixa muito like aqui, tá bom? Deixa muito like mesmo Porque aí a gente vai fazer Vários testes malucos Nesse blindado dele Pra ver se realmente funcionou E se esse vídeo pegar muito joinha E tudo mais Um feedback muito bom Eu vou estar fazendo Um corte de cabelo blindado No BBJPzinho também Ele vai ficar muito estiloso Com o corte blindado Eu tenho certeza disso Então, isso vai depender Do feedback de vocês, hein Comentem aqui embaixo Se vocês querem Que eu faça um blindado No cabelo do BBJPzinho, hein Então, vamos lá Comentem aí Que se tiver bastante comentário Eu vou fazer isso, fechou? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Muito obrigado A todo mundo que assistiu o vídeo Até o final Me segue no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo Vários e vários inscritos Conversando com vocês Curtindo, stalkeando vocês E tudo mais Então, se você quiser Trocar uma ideia comigo Me segue lá Que isso pode acontecer, tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!